Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Fernanda, estou realizando as leituras para essa semana, a leitura que eu irei realizar é para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Hoje o cenário está um pouquinho diferente, hoje nós temos aqui Santa Saracali junto com a gente, mas é porque eu estou gravando da minha sala e entra muita claridade, então fica um pouco demais quando eu gravo para o outro lado da parede. Enfim, ontem eu ia subir as leituras para o canal, só que eu estava muito cansada, eu precisava descansar, não ia conseguir fazer as leituras, me concentrar e passar as mensagens da forma que ela deve ser passada. Lembrando que é uma leitura coletiva, ela não irá ressoar com todos. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo, eu estou muito feliz, eu sou muito grata a todos vocês, muitíssimo obrigado pela confiança e pelo carinho. Aos novos, convido a se inscreverem no canal, deixem seu like, seu comentário. Se vocês quiserem que eu realize leituras específicas, de assuntos específicos, deixem também nos comentários, eu leio todos, tá? E aí eu realizo as leituras e subo para o canal, ok? Pode ser que saia alguns barulhos externos, porque eu moro de frente para uma avenida, né? E ainda estamos tendo movimento, estamos tendo movimento, o dia inteiro é movimento, né? Avenida, rolou em avenida, o dia inteiro é movimento, né? O que mais? Acredito que sejam só esses os recadinhos. O cenário hoje está diferente, hoje temos a Companhia de Santa Sara. Por favor, tarô. Lembrando, gente, que eu irei realizar a leitura. Eu irei primeiro tirar a energia com o tarô. E depois, cartas, conselhos com o baralho cigano, tá joia? Gratidão a todos, vamos iniciar a tarô, por favor. Qual é a mensagem, qual é a energia para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter? Mostrando para vocês as cartinhas, tá? Pulou duas aqui, hein? O julgamento O diabo Vou colocar mais pra cá Sete de paus Três de paus Dá dando pra ver, tá muito claro Vou colocar mais pra cá Três de paus Dois de ouros A gente escreveu o nome, gente Foi o oito de ouros que tinha virado Olha, tem gente incomodada aí com vocês Falando de vocês, falando coisas que não sabe As de paus As de paus Rainha de copas Tem gente incomodada com vocês Falando de vocês Querendo dar pra cá Eu vou pegar a justiça Porque a justiça saiu de novo Ela virou de novo Aquela hora eu falei que não era, ela virou Rei de copas O papa, perdão, não é a justiça não Vamos lá Vocês devem estar trabalhando em algo que vocês gostam Que vocês estão querendo muito construir Que vocês estão acreditando assim Muito na fete Que tudo vai dar certo Só que aí Eu acho que tem gente com invejinho de vocês Tá falando aqui mal de vocês Tá falando, entendeu? Tá dando opinião Tá dando opinião Tá legal Esse aí não Cuidado com o que falo de vocês E assim Algumas dessas opiniões que estão dando Tá deixando vocês meio que pensativo E Um pouco desequilibrado Um pouco desequilibrado Por quê? Porque estão falando Porque estão te colocando dúvidas Acerca do que você tá fazendo Se o que você tá fazendo Se de fato vale a pena Se de fato vai prosperar Se de fato vai crescer Ou então Não, isso não é pra você Não siga esse caminho Não faça isso daí Não Vai estudar Vai Sabe? De repente você tá trabalhando Ou tá querendo entrar numa outra área alternativa Num outro serviço Que não seja um serviço De qual a gente tem conhecimento Um serviço de CLT Um serviço, né? Um serviço que todo mundo conhece E aí tem gente dando pitaco Tem gente julgando O comportamento aqui de vocês Porque vocês estão empenhados Em realizar o que vocês querem Tá? Aqui, ó O julgamento com o diabo É gente dando pitaco Dando pitaco Falando mal Entendeu? Enquanto que você tá aqui, ó Bem pleno Bem plena Com a mão na massa ali Pra Frutificar o que você deseja Tá joia? Agora vamos aqui Agora vamos aqui Ais de paus Ais de paus é o que? Prosperidade Bons inícios Isso aqui que você tá fazendo Vai prosperar Show de bola Vai prosperar Esse momento que você tá colocando Aqui a mão na massa Em algo E tá muito na fete Que vai dar certo Meu Segue Que vai prosperar Show de bola Agora Temos aqui também Uma relação Ai que delícia Por que eu dou volo Que delícia? Porque essa relação Ela tem um início Próspero aqui Embora Embora Vocês ainda Não estejam aqui Muito de conversinha Tá vendo? Então vocês vão ter sim Um início Num relacionamento Com alguém Alguém mais velho Tanto homem Quanto mulher Tanto faz Mas alguém mais velho Entendeu? Uma pessoa Que tem um equilíbrio Dela emocional Super bem equilibrada Só Tenha um pouquinho De cuidado Porque essa pessoa Ela é um pouco Egocêntrica Tá? Ela é um pouco Egocêntrica Mas acho que tem coisas Que a gente consegue Dar uma relevada Claro Observa Observa Porque Nem tudo que reluz É ouro Né? São pessoas Que tem Muita autoestima Falar grande autoestima Muita autoestima Grande autoconhecimento São pessoas Totalmente equilibradas Ambas São mais velhas E vocês vão ter E vocês vão ter um início Com um relacionamento Com alguém aí Um início próspero Próspero Se já não estiverem Nessa relação Se já não estiverem Nessa relação E isso pode caminhar E isso pode caminhar Para o que? Um casamento Nós temos aqui O papá Um casamento Eu tô tão leve Hoje, gente Um casamento Pode prosperar Pode prosperar Pode caminhar Para um casamento Sim Pode ser que tem A gente aqui Também falando Para você Olha essa pessoa Que não é Para você Nossa, essa pessoa Mais velha Nossa, isso Nossa, aquilo E você ficando Meio Será? 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 Não entra na vibe, tá? Não entra na vibe Não entra na vibe, não Se você estiver aqui Nessa energia Se relacionando Com uma pessoa Que tem a estabilidade Dela emocional Que tem autoconfiança Que tem amor próprio Essa pessoa Só vai te auxiliar No seu crescimento Só vai te auxiliar No seu crescimento E é um início promissor É uma relação promissora Que pode se findar Por um casamento Se de repente É isso que vocês desejam Tá? Então não fica dando ouvidos Porque as pessoas Estão falando, não E provavelmente Vocês vão trabalhar juntos E ainda vão crescer juntos Financeiramente Vocês vão trabalhar juntos E vão crescer juntos Olha aquele show de bola É uma relação Assim, muito bacana É uma relação Muito, muito, muito Muito bacana, gente Sério 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 Não dê ouvidos Se estiverem falando Demais Entendeu? Continue Com a sua mão na massa Em busca do que você Tá querendo Se é esse relacionamento É que continue Porque esse relacionamento Ele vai sim Prosperar Ele vai sim Prosperar Tá? A seguir o rumo aí De casamento Mesmo Mas é claro Só casa Segue fazendo Uma afinidade Bacana É muito bacana Sabe? É muito bacana Que mesmo tendo Cada um Os seus Vou colocar dessa forma Defeitos É... Sabem contornar as situações Entendeu? Tem... Tem inteligência Para contornar as situações Tá? Então assim Mil Se estiverem falando aí Não dê Não dê Coiso E eu Alguns de vocês Eu acredito que vai sim Se for pedido em casamento Vai sim aceitar Tá? Mas aí Vocês que sabem, né? Se vai querer aceitar Se não vai querer aceitar Entendeu? Mas que tem início Para um relacionamento Eu tenho E o início Que é próspero E estamos falando De pessoas maduras Pessoas que sabem O que querem Que não tem dúvida No que quer Não tem dúvida No que quer Pessoas que sabem O que querem Na sua vida Que querem para ti Para si Valério, por favor Qual a carta Conselho para o signo De Libra Sol, Lua Ascendente Vênus E Júpiter Custada ali Minha Santa Sara De fundinho Vamos lá A chave Colocar de assim Para dar para ver Caminhos abertos O chicote A âncora Continue trabalhando Nisso Nessa situação Ou nisso Seja dentro Desse relacionamento Que de repente Você está se empenhando Para que ele Realmente cresça Para que ele Realmente progrida Continue trabalhando Continue trabalhando Não pare de trabalhar Tá Por mais que Você vai encontrar A solução De tudo isso Então assim Se tem gente Falando Realmente Realmente Existir Essas pessoas Que estão aí Falando E sim Dê a você Essa oportunidade Dê a você Essa chance Tá Joia E é isso Minha gente Que eu tenho Para vocês Para essa semana Lembrando que É uma leitura Coletiva Não irá Ressuar com todos Os signos Que nós temos Aqui Perdão Capricórnio Touro Escorpião Câncer Peixes Áries Leão Sagitário Touro Virgem Capricórnio Gente Não tem Nenhuma Carta De De Do mental Do racional Então aqui Que a gente Realmente Está falando Do recadinho Do coração E da espiritualidade De vocês Então assim Signos mais fortes Escorpião Capricórnio E touro São os signos Que tem mais fortes Aqui Tá bom Não temos Signos Lear Não temos Libra Nem gêmeos Nem aquário Tá joia Então assim Meu Esse Olha Eu olho aqui Eu fico até feliz Sabe quando a gente Fica feliz Eu fico até feliz Porque é tão gostoso De ver isso daqui Um relacionamento Que tem um início bacana Que de repente Tem uma afinidade Que vai fluir Do jeito que a gente quer Isso é tudo de bom Isso é tudo de bom Pelo menos eu acho Né gente Não sei Tá joia Gratidão a todos vocês Que são aqui Me acompanham Muitíssimo Obrigada pelo carinho E aos novos Se inscrevam no canal Deixem seu like E o seu comentário A gente se vê em breve Beijo Tchau 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 Tchau